O que é o Edu Diuques? Oi pessoal, eu sou o Edu Diuques, músico e produtor musical, e hoje eu venho fazer um pedido especial para todos vocês. Por conta desse isolamento social que é necessário a gente fazer nesse momento, um amigo meu, o percussionista Williams Marques, me ligou alguns dias atrás e conversou comigo e falou Edu, vamos fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal que nesse momento não tem nenhum tipo de fonte de renda e deve estar passando por grandes dificuldades. Eu já lembrei do Sandami, que é um cantor e compositor, chamei ele também, ele adorou a ideia, e a gente criou uma campanha que se chama Contra o Invisível. A campanha funciona da seguinte forma, abrimos uma vaquinha virtual no site do Abacaxi, onde você pode doar qualquer valor a partir de 5 reais. Tem um WhatsApp na descrição desse vídeo, onde você vai indicar uma pessoa próxima a você, que você sabe que está passando por dificuldade. E ao final da campanha, a gente vai pegar o total, vai reverter o total desses valores em cestas básicas, e fizemos uma parceria com a LD Cestas, que vai entregar essas cestas sem nenhum custo, na casa de cada pessoa que foi indicada na campanha. Essa campanha só é válida em São Paulo e Grande São Paulo, por uma questão de logística, e se por acaso tiver mais nomes do que cestas no final da campanha, a gente vai fazer um sorteio online, e vai sortear o número de cestas equivalente ao número de pessoas. Essas cestas serão compradas, e a nota fiscal vai ser apresentada também numa live, para mostrar toda a prestação de contas dos valores arrecadados. E como fio condutor dessa campanha, o Sandami fez uma música linda, eu fiz a letra, e a gente convidou vários artistas, vocês vão poder ver o nome de todos os artistas também na descrição do vídeo. Então, a gente quer pedir de coração, que você doe qualquer valor, mesmo que você ache que é pouco, pode ajudar uma pessoa que nesse momento está precisando. Qualquer outra dúvida que você tenha, no mesmo WhatsApp que você vai indicar a pessoa que deve receber essa cesta, você pode perguntar que a gente responde. E lembre-se, a pessoa indicada é legal que tenha o contato dela também, para que a gente consiga entregar a cesta no final da campanha. Obrigado, ajudem a gente, e fique agora com o clipe Contra o Invisível. Como sentir a dor do outro, e não se importar, como fingir, não ser comigo. Enquanto o outro sofre, vamos logo nos unir. Vamos olhar onde está a dor, e cortar o mal pela raiz. Se colocar no outro lugar, e fazer o que for preciso, e então encontraremos paz, e então encontraremos alguma paz. Como sentir a dor do outro, e não se importar, como fingir, não ser comigo. Cada gesto e atitude será determinante, o amanhã ainda é tão distante. Vamos olhar onde está a dor, e cortar o mal pela raiz. Se colocar no outro lugar, e fazer o que for preciso, e então encontraremos paz, e então encontraremos algo mais. Então encontraremos paz, então encontraremos alguma paz. Olhando pelas janelas. Olhando pelas janelas, vejo nada acontecer, tudo parado, ruas vazias. Eterna calmaria, encontraremos a paz, contamos nós a paz. O bem corativo não é, pede demais. Vamos ajudar, vamos fazer valer. Amor próprio amor ao próximo, é assim que tem que ser. Quando tenho alí a frase, nós somosorry todos irmãos e irmãos. Somos gazeos o brinco e irmãos. Vamos olhar o que está a dor e cortar o mal pela raiz. Se colocar no outro lugar E fazer o que for preciso, Vamos olhar o desador E cortar o mal pela raiz Se colocar no outro lugar E fazer o que for preciso E então encontraremos paz E então encontraremos alguma paz E então encontraremos paz E então encontraremos alguma paz E então encontraremos paz